Aquele bacraute maldito desertou do posto de novo Mas eu botei pra o vó de ficar sem som Volte aqui, ou seja taxado de desertor Por que ele está gritando? Avin desapareceu de novo, toda vez ele diz que se perdeu nas montanhas Eu já estou de saco cheio Se eu tiver que arriscar mais homens para procurá-lo, ele vai ser estigmatizado e banido Avin, ele é o filho da irmã do Gunnar, se me lembro bem Não aqueça o ferrete ainda, eu vou tentar encontrá-lo Você quer ser um fora da lei? É a sua última chance Tá, ela pegou outra missão aqui pra ter mais estresse ainda, cara Nossa, não desfamília, já está aqui, olha Fale com o Randy V Mas está lá, nos 500 metros E como é que eu vou chegar lá, filho? Opa Opa Aí está bom, fácil assim, sem precisar procurar O que é isso, o azul ali? É a gente pra falar também É você? É a mesma? Acho que é Mas depois eu vou trazer outros vídeos desse pra gente curtir no react Nesse react, nesse react não chegou a entrar ninguém Normalmente tem gente quando passa os 15 minutos iniciais O cavalo cansou Ah não, é porque eu estava chegando perto da cidade Tá, Floremburg Ele mandou falar com a mulher ali Já devem ter terminado O rei solicitou o seu melhor hidromel As discussões foram concluídas Acredito que já pode entrar agora Cara, eu vou até pesquisar na vida real Depois que raio de hidromel é esse Mas pelo jeito o hidromel não se vende mais, né? Pelo que eu estou entendendo Isso era meio que a cachaça do passado Porque no Vintage Story tem hidromel Dá pra fazer aqui também Ó, vou vê-lo agora Vou vê-lo agora Estou pronta pra encarar o trovão Vou conversar com o rei agora Show de bola Excelente, rei Stilbiorn Vou levar essa proposta para o meu sobrinho Acredito que ele enxergará a sabedoria nela Ótimo É só o que eu desejo Que os... Que os ventos favoreçam sua vida Viagem, Guthor Eivor, aproxime-se E me explique com clareza Por que desobedeceu minhas ordens de propósito Está zombando de mim? Não estou zombando, rei Quis encorajar o senhor Contra seus inimigos E apesar de suas decisões ruins Não sabe nada das minhas decisões Não sabe nada dos meus planos e estratégias Sigurd concordaria comigo Ele pode concordar com você Mas obedeceria a mim Ele conhece o lugar dele Não tão bem quando conhece o pai Imagine ser hostilizado por um inimigo Com guerreiros que excedem muito os seus números Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma? Por meio da diplomacia Obtendo alianças Sim, faria mais sentido Esperando o dia em que nossos números Superem os dos inimigos E nossa vitória seja garantida Cara, ela quer puxar briga com ele Só a diplomacia Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa Para não fazer nada? Ixi, ela quer Tretar com ele de qualquer forma Eu tentei ser diplomado Ela quer briga de qualquer jeito Ela quer briga de qualquer jeito Seu pai era um bom homem Justo e leal a mim Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos Morreu um covarde, senhor Essa cena não é minha Por que carrega um fardo tão inútil? Abra a mão Pense nos dias que estão por vir No seu futuro e nas vitórias em questão Minha honra foi manchada Até ser limpa, nada mais importa para mim Me recuso a cutucar essa ferida de novo Mas se há algo que pode expulsar Essas sombras dos seus pensamentos Ih, mas sempre que está no meio do papo Que bonito Nova missão Príncipe Pródigo Eu bebi um bocado de café, gente Um bocado de café Por isso eu vou fazer um xixi muito rápido Quem sair da live, o pinto cai Já volto um segundo Um bocado de café Vamos lá. Voltei, ó, todo mundo na live, receio do pinto cair. Ó, a iluminação tá bonita aqui demais. Imagina com aquelas placas HDR e tal. Vá até as docas. Vamos lá. Dá pra agachar, olha. Não. Ele apareceu escrito agachar e o link. Ah, sei, agachar. Não é agachar, é sair. Não é agachar aí. Não, até as docas é ali, ó, besta, mula manca. Ah, olha o agachar aí. Opa. Ei, cuidado com isso. Cutscine pra caceta, viu? Ei, amor. Tigger. Ah, olha só você, Tranger, ensanguentada. Não tô brigando sem fim. Esse é o meu irmão. E você, vítima do morado no salto. Esse aí, se você escolher jogar com o homem, você vai jogar com ele. Sinto fedor de recebos de reinos nessa sua barba. Isso, eu conheço. Handevi, minha esposa. Seu marido, vou. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Sim. Lassen e Hyda, nos conhecemos em Miklagard e mostraram segredos enterrados. Somos gratos a Sigurd pelo convite e ansiosos para exprimir tributo ao rei. Meu irmão é sempre muito cauteloso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, Gosta de vocês. Ah, Eivor. Deixe as apresentações para depois de encher a pança. Vou ver meu pai. Contato o período fora. Hoje pela manhã, negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Eivor, marca de lobo, foi capturada por Kioti. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso, seu pai me repreendeu. Você sabe o que eu penso, irmão. Nada além de guerra vai remover Kioti das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kioti, o Cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado. Então bora lá. Vamos ver se ele convence ele. Meu filho, bem-vindo. Ah, pai. Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas conservadas em do bem do planeta. Essas duas mulheres lembram a Lu e a Mickey, do Far Cry New Dawn. Quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem, muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kioti e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Não. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha a muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba. Já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Eximária. Alguém vai acabar morrendo no meio dessa treta. Pela terra de Rusk, nós percorremos o rio Volga. Atacando pelo caminho. Tribos sinistras arremessando... O rio Volga... Aparece no metrô Ézodos também. ...quanto a própria Biflust. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. Fomos para Roma. Depois, para África. Vimos oceanos de areia. Guerreiros de todas as cores. E belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei, com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus drenguer forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do Corvo recomeça. Skull, Segurdo. Skull! E você, Ivo? Vem. Tenho uma coisa especial para você. Mais alguém aí está achando que tem cutscene demais nesse jogo e pouca coisa para a gente jogar? A gente fica mais assistindo do que jogando. Tem uns momentos que a gente joga, mas... Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. A minha primeira noite em Fortnburg, em dois infernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim, vai ter que me aguentar, Trigger. Beba! Hidromel. Vamos consultar aqui. Você humilharia, Theodor? Hidromel. O que é? Cara, tem R$ 69,00 hidromel, mas tem de R$ 269,00 também. Hidromel é uma bebida alcoólica fermentada cuja maior parcela dos açúcares que a criou são provenientes do mel. Independentemente dos adjuntos usados na preparação, Por se tratar de uma bebida alcoólica fermentada, seus volumes alcoólicos variam de acordo com a receita, admitindo fortificação em alguns casos. Entendi. Então, tem hidromel. Desculpe, você acabou de voltar. Devia ter deixado você ganhar. Deus! Devia ter deixado eu começar. É bom ter você de volta, Cigar. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassi, Divertiam com histórias da nossa terra. Foi então que senti um grande anseio de voltar de casa. Me mandaram aviso na Netflix para assistir Vikings. A gente assistindo isso aqui. Vamos. Isso nos traz ao seu presente. Não traduziram o resto da galera que está falando. Dublaram. O califado Abássica. São de um clão nido, não por sangue, Mas por uma ideia em comum. Uma Irmandade das Sombras, Executando o seu próprio conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, Compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora... Entrega um desses segredos a você. Uma arma para a melhor guerreira que conheço. Opa, ganhamos uma arma aí. Será que é a faca para assassinar finalmente as pessoas? O que é isso? Vou botar parece inofensiva para ele poder me explicar. Não é muito ameaçadora, não é? Uma abraçadeira com uma laminazinha. Pode não parecer grande coisa, Mas quem subestima sua eficácia Costuma ser o primeiro a morrer com sua ferroada. Isso aí é o F. Eu me oponho. Isso não é nada ortodoxo. A lâmina de pulso é uma arma sagrada. Não crie um fetiche em volta do metal frio, Raitan. O que importa é a mente de quem a empunha. Vai, experimente. A lâmina precisa ficar na parte interna do braço Para esconder do seu alvo. Não tenho intenção de esconder ela E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário para provar nossa devoção a... Bom começo, Eibor. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Opa vai ter treinamento. Vai ser visto por todos. Vamos. Legal. Lâmina oculta. Aí sim. Porra de alma. Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo É o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com um tempo talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansiosa para isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Ok. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, baixe sua hora de atacar. O momento é essencial. Ela tem que ser por trás, eu acho. Nossa, tem que... Eu não posso estar abaixado pelo jeito. Ué? Excelente. Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Tentativa decente. Gostei. Não precisava nem ter investido todos aqueles pontos lá para ter isso, porque eu falei. Qual é o do beral? Não entendi. Cadê? Qual é o outro? Qual é o outro? Pendurando-se em um beiral. Cara, que legal. Gente, o que está errado aqui? Ah, entendi. Boa! Gostei. E agora? Qual é o próximo? 10 metros. Ué, mas esse aqui eu já fiz. Não, tem que ser por lá embaixo. Não, tem que ser por lá embaixo. Não, tem que ser por lá embaixo. Salte sobre aquele alvo. De cima. Uau. Tá. Assassinatos podem ser... Ah, isso aí, ó. Show de bola. Ah, cadê o alvo? Pose seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Isso mesmo. Ainda puxa para a palha. Cara, muito bem bolado. E eu acho que dá para atacar também. E eu acho que dá para atacar também. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Beleza. Leve o tempo que eu se fixar com a lâmina. Tá, mas já não precisa mais. Já estou treinado. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Entendo o que quer dizer. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassin me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso com você. Tá. E aí? Senti falta do cheiro desse lugar. Você veio para ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco. Nosso clã. Nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, Marca de Loura. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fjord ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Mas há tanta coisa além dessas presas rochosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, Francia. Tem pastos mais lentos, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra a... Será que a França se chamava Francia? E a partir daí, construímos um rei. Nosso. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco. E volte aqui ao amanhecer. Uau. Legal. Muito bom. As normas falaram. Você vai trair o Sigurd. Está errado. Isso não faz sentido. Rodin lutou contra seu destino. É possível. Você vai trair o Sigurd. Estalou logo alguma coisa. Ótimo. Guerreiros do Giotve. Putz. Nossa, 5 mil e tantas experiências Nova missão Perfeito, despertar, mate o espião Tá, antes de matar o espião Habilidades novas Olha, aqui caminho do corvo Bloqueio, vazão Corpo a corvo Cadê? Ó, aquele, ó Caminho do corvo Rasteira assassina Eu acho que Não, esse aqui a gente já pegou E esse aqui a gente já pegou agora Agora, reduz o dano de todos os ataques Leves recebidos Mais um ponto sete de ataque furtivo Eu tô pegando tudo no furtivo E a gente vai ficar com um ataque assim violentíssimo no furtivo Missão terrível, despertar, mate o espião E o nosso códice Tiveram novas entradas Ó, tutorial, agora também Temos tutorial de habilidade furtiva Que é o F E na base de dados E na base de dados A gente conheceu agora o Sigurd Que é filho de É, o nosso irmão, né? E o Bazin Também o Ritam E o Stibjorn Que nomes horríveis Podiam traduzir Podiam traduzir Botar João Sei lá Esse aqui não teria vindo sozinho Melhor achar os outros Ok Não vamos alardear Tacamos o corpo aqui Beleza Localizar área Me ajude Seja meus olhos Estranha essa visão Não era você Não era você Folheira mora Ação cheia Aqui eu acho que Não vai ter ninguém Cara, encontrar E matar Os outros Agora Cara Ah Nossa Mas tá mega Ultra lotado Tá louco? Não Esses são os fantoches Vixe Ixi Maria Ah Isso aqui é um treino, né? Vai Sobe Sobe Inferno O bicho não tá Afim de subir, não? Será que é isso Que ele tá falando? Não faz muito sentido Não faz muito sentido Ficar matando o fantoche Tove Tove Está trocando uma agulha Por uma flecha Eivor Pode me ensinar a arte Do arco e flecha? Seria um prazer Ah Se você me der flechas De presente Eu juro que eu não entendi Pra que que é A gente tem que matar Os bonecos todos Ó Esses ali Não contam Só os que estão Marcados O que você vê O que você vê? O que a gente já fez todos Agora Eu não sei Por que que ele tá Marcando essa área Eu botei um marcador ali Pra gente Ó Cara Não é possível Por que que tá vermelho Isso ainda Missões O bom é que é Ô merda Agora Tudo bem Agora Já são inimigos Verdade Opa Assumeando Derrubar inimigos Furtivamente Um de cada vez Pode ser Melhor plano de ação Revele inimigos Próximos Usando o olho Jodin Enquanto estiver perto Em um local Escondido Atrai-os Usando X Um assobio Ok Legal Legal Instruções Diga-me quantos Você viu barcos, guerreiros de suprimento Também observe Visitas de Jau e outras Pessoas importantes, descubra O que puder e volte pra me informar Opa, é Tá, realmente Deixa eu Já carregar aqui Não sei se vai fazer diferença Pra esse aqui, mas não custa nada Deixa eu ver se tem alguma coisa que dê aqui Ó, a carta já tá Alcance Sigurd Ah, tá Cara Agora a gente tá tentando E avisar o irmão Que tá acontecendo essa treta, né A cada dia que esperamos Que ótimo, fica mais forte Falou com Não temos homens para invadir A fortaleza do Jotby As perdas nos arruinariam Elas já nos arruinaram, pai Se não cortamos a cabeça Dessa serpente Ela vai nos envenenar Dia a dia Gota a gota O veneno já poluiu Nossa água Deus, Sigurd O que houve? Espiões no acampamento Três homens Que Jotby os mandou Pra nos matar dormindo Retribui o favor Está vendo? É isso que teremos ao esperar Temos que responder a esse insulto Eles vieram de Notfall Aquele vilarejo baleeiro Controlado pelo Jotby Vamos atacar lá Queimar tudo Antes que Jotby saiba Que os espiões morreram Ele pode ter enviado mais Posso vasculhar o vilarejo Enquanto juntam a tripulação Não precisa Vou mandar Hytan Para vasculhar o local Pode confiar nele Enquanto não chegamos Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado Para Valhalla Como vocês Mas está longe De ser minha primeira batalha Eu não gosto disso Mas não serei contra Não leve meu filho Para a mesma tempestade Que te segue Oi Bom Saquei os suprimentos De Kijovitia Onde é isso? Nossa Agora a gente tem que pegar Realmente um barco Eu gostaria de pegar flechas Vamos lá Pode Seguir Costa Não dá Para erguer a vela Aqui Ah Não pedi Canta para a gente Ergam a vela Deixe para depois Quando está Longe Dessas praias Congeladas Pensando se Voltaria a ver Minha casa Agora não é hora Fiquei com medo Medo de não voltar A tempo De ver o fim Do Kiyotvi Medo de não vê-lo Sangrar Feito um porco Preso Em um monte de neve Mas aqui estou Em casa A tempo De me juntar A quem sentir falta A quem eu amo Nessa luta gloriosa Hoje tomamos Notfall De Kiyotvi Essa noite O coração Pronto Que a gente tem Que ir Cara E a gente Não foi ali Na águia Tudo bem Mas a gente Também não foi Tão longe Seria legal Ter ido na águia Mas realmente É muito longe Aqui É um que a gente Não pegou Mas se a gente Vai ter que vir Aqui Quem sabe Vale a pena Pegar aquela águia Tá É Botar pra lá E de lá A gente vai E sobe a bela Canta aí Lidere a vitória Ela não quer cantar Canta Eu estou mandando cantar Toda hora Levado junto Nas minhas viagens Stierbjorn Não confiou Nossas vidas Ao destino Ele não tinha razão A temer Juntos Somos invencíveis Tá Agora Olha lá Fazendo a curva É por aqui Realmente Chega ali Beleza Um quilômetro e meio Mas já foi Rapidinho Tá dizendo Parar a música Nem cantou Cantem meus corvos Ah Estão cantando Música Nenhuma Olha Aí o negócio É o seguinte Ai Cara Pula na água Eu dei mole De Vai Sune Ó Encontre Queime As carroças De suprimentos Ó Tem Riquezas Ali Ali Então bora lá Bora No Stealth Quietinho Gente É no Stealth Você abaixa aí Esse povo Não entende O que que é Stealth Isso aí não é flecha Deixa pra mim Sai da minha frente Opa Beleza Beleza Acabou de falar Acabou de falar Que não dá pra entrar E os temosos Entraram Boa 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 Quase Quase que morreu Quase que morreu Chamei ele com assovio Só que ele foi pro lado errado Que idiota Cara jura Meu amigo Tá me chamando Aqui Assim Na cara de pau Ah merda Você vai pagar Com sangue Ah merda Ah Saque Saque O que que é carregar 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 o que? O que que é isso? Ah Encontre Queima e carroça De suprimento Gente Então A gente tem que levar Isso até carroça Isso deve ser hidromel Me mostra Me mostra Tá Tem uma ali Mas ele não marca No tema Mais perto Credo Muito longe Isso aqui Tá bom Tá bom Eu preciso soltar Isso aqui No chão Carroças com alimentos Vamos destruir Carroças com alimentos Vamos destruir Carroças com alimentos Deixa Deixa aí Isso Boa Ó Tá aqui Mirar Ai merda E bosta E bosta E bosta Opa Ai ai Tem alguma coisa Que pegar aqui Vem 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 Fiquem comigo Quase lá Ai Boa Cara Isso aí Na treta assim Não é legal não Não É amigo 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 Fiquei Lucrei alguma coisa Não lucrei nada Só quebrei E ai Pássaro Tinha mais carroça Aqui perto Que eu Vi Olha lá Tem aquela Ei Patético Não Esse é amigo De novo Eu tenho mania De Atacar meus amigos Saquear Ok Cadê Tem que pegar mais Cadê Os potes De hidromel Incendiei tudo Aqui deve ter Opa Peguei uma pena Amarela Aqui Caixas Cara Sem nada Hum Flechas Flecha É bom Enferrada Preciso chegar Ao outro lado Tá Beleza Então isso aí Deve ser um local Mais difícil de entrar Mas que a gente vai Conseguir sair Por aqui Ó Tem uma marcação Ali Tem um que está Dormindo Ali Ó Boa Aqui Saquear Armadura quebrada Interessante Olha Aqui tem outro Vem cá Vem cá Tô Tô Assoviando Pavinho Rapaz Me dá Mais flecha Isso Saqueia Flecha Nunca é demais Onhaca Boa Ô Merda Quente demais Quente demais Tô toda hora Fazendo merda Tá Aqui a gente Precisa jogar Carregar Isso aí Beleza Já mandamos outro Pro saco Boa Boa Ó Aqui Saquear Opa Cadê Saquear Saquear A outra A outra Já carregar Hum H Curou HP Aqui não é nada Me dá Me dá uma agonia Esses balaios Aqui não tem nada Boa Ah moleque Salve Salve clã do corpo Escolheram um caminho Sangrento Quem é você Gester Diga seu nome Conheço esse rosto Se reuniu com seu pai Há pouco tempo De fato Sou o Guthorn Tio do rei Harald Do norte Falo em nome do meu sobrinho Quando necessário Essas terras Não são do rei Harald Por que envia guerreiros Para o sul Você pode perguntar a ele Senhor Obrigado Tio Você é Cigar Do plano corvo Não é Nossa cara estranha Filho do sábio rei Styrbjorn Sou E você está pisando Nas terras dele Rei Harald Terras que reivindicamos Com sangue e aço Estou vendo E respeito isso Pois não É isso Jesus Mas auxiliar A pedido do seu pai Lobo astuto Era esse o plano Do qual ele falava Ofereço o meu apoio Com meus guerreiros O clã do corvo Pode tomar a fortaleza De Kyoteve E resolver essa rivalidade É uma boa notícia E o rei errante Vai melhorar Nossa sorte É O que você ganha com isso Você quer buscar seus homens Para nos ajudar Tem interesse nessa briga Há tempos Essa guerra Entre o seu clã E o de Kyoteve Fervilha na minha fronteira sul Desejo que chegue ao fim Não haverá paz Enquanto Kyoteve respirar Mas eu e seu pai Concordamos em muitos aspectos Essa disputa é antiga Rei Harald Acolhemos sua ajuda Mas preciso liderar o ataque Entendo Isso é uma questão de honra? É Há muitos invernos Kyoteve quebrou um juramento Aos nossos pais Ele traiu uma paz amigável E massacrou muita gente Eu entendo E ao Sigurd Vai liderar o ataque Contra Kyoteve e seu clã Dê a ele Total comando Dos meus barcos e guerreiros Quando a vitória for sua Sigurd Me encontre em Aurekstad E vamos comemorar juntos Nossos homens vão estar em Florli Perto da entrada do Fjord A nordeste daqui Você vem com a gente? Só um momento Comande nosso Dracar Eivor Encontra a gente lá E vamos oferecer a cabeça Do Kyoteve aos deuses Irmão Esperei anos demais por esse dia Quando Kyoteve estiver diante de nós Deixa eu dar o golpe final O golpe final será seu Eivor Você merece Vai ter treta É pegar o barco E ir pra treta Aí já vai Nos deu uma mão Harold é generoso com suas tropas Mais do que o seria Não consigo entender o jogo dele Ou é um jovem idiota Ou enganosamente sábio Seja qual for seu motivo Tenho a sensação de que essa guerra vai acabar É E tá lá o Sonny A nossa águia Nosso falcão Águia, sei lá Muito bom Nossa, deu uma voada estranha ali Eu pensei que tava disponível Pra olhar pros lados Não Era cutscene Vai voltar pro Animus Ó Aí Ó Nova missão Destino Cruel Fale com o Sigurd Perfeito Despertar 3.400 XP Mais 2 skills Ah lá Habilidade Aí o negócio é o seguinte Tem Dano à distância A gente já botou Mais 5 de vida Ó Caminho do Lobo Se botar aqui Vai pegar Ó Resistência de ataque à distância Disparo na cabeça Cara Mais 2 de disparo na cabeça É bom também, viu Olha Destacar os inimigos Automaticamente Enquanto você tiver agachado E não detectado Isso é Um espetáculo Se a gente conseguir chegar Então Vamos abrir aqui Ó Caminho do Lobo Já me deu mais um bônus extra Fora aquele que a gente já tinha Ó Então é tudo de novo E resistência de ataques à distância Mais 7 É muita coisa Só faltam Ó Mais 2 pontos A gente pega Mais 2 de disparo na cabeça E Vai pegar o Reconhecimento Fortivo São os 2 Top Pra gente pegar depois No Códice A gente reconheceu agora Novas pessoas Na verdade O Harold só Que é o rei da Noruega E nas missões Um destino cruel Que é do capítulo 3 Vingança e glória Aguardam por trás Dos portões da fortaleza Kjotve O cruel Falar consigo Pra gente Partir pra lá Vou botar aqui Rapidinho A 1.700 metros A rotina é tão longe Ixi Maria Calma aí Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui Nós vamos passar por esse drive-thru mil vezes consecutivas E se não completarmos as voltas até o fim do dia Nós vamos ter que trabalhar no restaurante Vamos nessa Vamos começar Eu amo comida Espero que você queira mil hambúrgueres Bem-vindo ao rock Eu quero um número 6 Vocês queriam alguma coisa? Não é isso Tá louco Que loucura Calma aí Pode ударálik Vou botar aqui Assim Basta 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 Bebrando Basta Basta Cabe Basta Basta Ah, cara, cara, cara. Ah, cara, cara. Galerinha, galerão. Galera, o negócio é o seguinte. Olha aí, ó. Hashtag Gank do Rodolfo. Eu tô mandando vocês pro Xirufe, que tá jogando um outro jogo aí que eu tenho curiosidade de trazer futuramente, que é o Genshin. Essa live de hoje que eu comecei às quatro e pouco da tarde, eu vou terminando por agora, que dessa vez eu vou ter que acordar muito cedo pra um evento que vai ter. Eu vou tentar filmar, se eu conseguir filmar, eu vou trazer aqui pro canal também. É um evento surpresa. E vamos ver se eu consigo filmar ou não pra poder trazer pro canal. E depois essa live daqui vai tá também lá no YouTube. E amanhã a gente tá aí de novo. Muito obrigado mais uma vez ao Cavaleiro89. Eu não tenho palavras pra agradecer, tá bom? Muito obrigado à presença de todo mundo. Muito obrigado a subs, beats, gank, presença, bate-papo, diversão na live. E muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Desculpa a falta de luz que deu o surto aí no meio. Um abraço e até a próxima.